Se você tem um sonho, por exemplo, você quer ter uma boa qualificação profissional você precisa passar por um processo até alcançar essa qualificação profissional e é sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui no nosso quadro F5 o processo da transformação e eu quero exemplificar na vida do cego Bartimeu aquilo que eu quero deixar pra você No livro de João capítulo 9 nós vemos a história do cego Bartimeu Nos versículos deste capítulo 9, os discípulos chegam a perguntar a Jesus Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus responde aos seus discípulos Nenhum dos dois, este homem nasceu cego para que a glória do pai fosse manifestada Então aquele homem já era habituado a viver assim Ele já era adulto e ele passava os seus dias colhendo algumas moedas com a sua caneca ali na praça Até que Jesus chega, faz ali uma mistura de lama, areia do chão e passa nos olhos daquele cego Se já caiu algo no seu olho, você sabe que incomoda demais Areia no olho incomoda demais Mas aquele homem suportou Ele foi no tanque de silhué, se lavou e voltou a enxergar Doeu Mas valeu a pena E meu, é sempre assim quando Jesus chega Ele faz algumas mudanças que podem até incomodar um pouco Podem nos machucar um pouco Talvez você esteja passando por esse processo de transformação hoje, nesse momento E você está sentindo algo que você acha que não vai passar Que está te incomodando demais Mas no final, você vai conseguir enxergar a vida como você nunca conseguiu enxergar antes Aquele homem era cego, passou por um processo de transformação com Jesus Incomodou, doeu Mas no final ele enxergou a vida como nunca havia enxergado antes Creia que assim vai acontecer na sua vida também Quem suporta o que Jesus faz Enxerga a vida como nunca havia enxergado antes Comigo foi assim Creia que na sua vida também será Aguente firme Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus te abençoe Tchau.